Coloca a Nayandra aqui, linda e maravilhosa, agora sim! Tá a cara do... Emanjazinha, é? Agora eu tô preparada pra falar com você, se quer... Oi? Emanjazinha, ué? Ai, meu! Emanjazinha... É sexta-feira, dia de Emanjazinha, né, ué? Ai, gente, ele tem que, ele tem que bagunçar comigo. Ei, tá a cara do Roberto Carlos quando eu era jovem. Pô, né? Você gosta quando eu uso esse azul. Azul, eu acho. É o azul Roberto Carlos. É lindo, lindo esse terninho, é lindo esse terninho. É... E você também tá muito bonito, muito elegante hoje, viu, Siqueira? É o que mata a falsidade entre a gente, não é? Não, eu sou falsa com você não, você sabe. Eu sei que não. Ei, vamos cantar hoje? Vamos. Tu vai, cansa nenhuma. Eu vou, você quer que eu vá lá com você? Eu vou lá com você, Matheus. Só não leve a Elisa, por favor. Tá bom, pode deixar. A gente tem que dividir as coisas, não é? É, sabe, ué? Uma coisa... Uma coisa tem que ser muito certa. Sem misturso. Não é verdade? Então, olha, eu quero convidá-la pra... Eu te amo, Elisa. Eu te amo. Quem? Ah, ah... Naiana, minha filha, eu não quero mais conversar. Deixa eu tirar até o fundo, pronto. Ei, eu queria encerrar o programa, chamando você pra cantar com a gente. Você canta, você topa? Tá bom, topo. Vamos cantar o sucesso na boca da criançada. Ela ganhou uma marmita, foi? Ó, gente. O cara mandou uma marmita. Ei, quem foi que mandou uma marmita pra tu? Ai, começou a palhaçada. Meu amor de Deus, gente. Ah, não. Ei, ei. Ai, socorro. Você é uma tapoé, ué? Ei, tchau, ué? Ah, Siqueira, boa noite pra você. Até amanhã, vai. Sabe o que é? O cara disse... Ela tá passando fome. Já pensou, será? Diz que era com uma tuia de farinha, dois pés de galinha, ué? Eu acho que isso é um... Pô, que sacanagem. É despacho. Oi? Despacho? Exame, sim, foi. Despacho, né, Siqueira? Acaba com isso. Meu Deus do céu. Você vive lá naquela encruzilhada... Não vivo, Siqueira, isso é a história sua, Siqueira. Fique aqui pra cantar, você sabe. Eu vi lá você botando as velas de cabeça pra baixo com o nome do cara. Não fico, Siqueira. Pelo menos, você acha que eu preciso disso, Siqueira? Ela botou um prato de mel. Eu não pego um prato de mel, de barro, de mel. Hein? Pipoca, né? E ela pegou um pedaço de costarda com o mel, assinou o nome do cara, ué? Jesus, Siqueira, não precisa disso não, Siqueira. Eu vou dizer só a primeira letra. Oi? Hoje no corredor o quê? Ela só quer ministro agora, é? É. Olha! Ixi, Jesus. Minha... É, velho. Ei, você tá com crime hoje, hein? Gente, é uma piada. É uma piada, é? Agora eu vou dizer. Depois eu te explico essa piada, gente. Aí pronto, pegou essa piada. Ei, a mulher deixava de ganhar um... Ganhava um boquete de fogo pra quem tinha. Cara de pedreiro, né? Olha, toma aí, né? Vai, toma aí. Rapaz. Me diga mesmo, olha. Com amor... O cara, no pé de galinha assim, um catão. Com amor... Um pedaço de macarrão. Rapaz, é. E o macarrãozinho? Não ela pegou assim. Ai, Siqueira. Vamos cantar. Siqueira, não vou tentar apresentar esse jornal. É, esse desse drama. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Vamos cantar o sucesso na boca da criançada. Oh, meu Jesus. Um caneco de Anitta. O que ele quer que eu cante? Caneco de Anitta, gente. Vou cantar esse não. Vai, você vai cantar. Recuso. Me disseram que ficou tão bonita, a tatuagem no caneco de Anitta. Me disseram que ficou tão bonita, me disseram que ficou tão bonita, a tatuagem no caneco de Anitta. Desde novinha, ela é muito namorada, a tatuagem no caneco de Anitta, a tatuagem no caneco de Anitta, a tatuagem no caneco de Anitta. E aí? Ei, ei. E aí? E aí? E aí? Ay, meus amantes, gente. Marinha é quente? Vai, 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 vai.